o cortiço de aluísio azevedo no outro dia a casa do miranda estava em preparos de festa lia-se no jornal do comércio que sua excelência fora agraciado pelo governo português com o título de barão do freixal e como os seus amigos se achassem prevenidos para ir cumprimentá-lo no domingo o negociante dispunha-se a recebê-los com dignamente do cortiço onde esta novidade causou sensação viam-se nas janelas do sobrado abertas de par em par surgir de vez em quando leonor ou isaura a sacudir em tapetes e capachos batendo-lhes em cima com um pau os olhos fechados a cabeça torcida para dentro por causa da poeira que a cada pancada se levantava como fumaça de um tiro de peça chamaram-se novos criados para aqueles dias no salão da frente pretos lavavam o soalho e na cozinha havia reboliço dona estela de penteador de cambraia enfeitado de laços cor-de-rosa era lobrigada de relance ora de um lado ora de outro a dar as suas ordens abanando-se com um grande leque ou aparecia no patamar da escada de fundo preocupada em soerguer as saias contra as águas sujas da lavagem que escorriam para o quintal zumira também ia e vinha com a sua palidez fria e úmida de menina sem sangue henrique de paletó branco ajudava o botelho nos arranjos da casa e de instante a instante chegava à janela para namoriscar pombinha que fingia não dar por isso toda embebida na sua costura a porta do número quinze numa cadeira de vime uma perna dobrada sobre a outra mostrando a meia de seda azul e um sapatinho preto de entrada baixa só de longo em longo espaço ela desviava os olhos do serviço e erguia-os para o sobrado entretanto a figura gorda e encanecida do novo barão sobrecasacado com o chapéu alto derreado para trás na cabeça e sem largar o guarda-chuva entrava da rua e atravessava a sala de jantar seguia até a despensa diligente e esbaforido indagando se já tinha vindo isto e mais aquilo provando dos vinhos que chegavam em garrafões examinando tudo voltando-se para a direita e para a esquerda dando ordens ralhando exigindo atividade e depois tornava a sair sempre apressado e metia-se no carro que o esperava à porta da rua toca 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 vamos ver se o fogueteiro aprontou os fogos e viam-se chegar quase sem intermitência homens carregados de gigos de champanha caixas de porto e bordô barricas de cerveja cestos e cestos de mantimentos latas e latas de conserva e outros traziam perus e leitões canastras d'ovos quartos de carneiro e de porco e as janelas do sobrado iam-se enchendo de compoteiras de doce ainda quente saído do fogo e travessões de barro e de ferro com grandes peças de carne em vinha d'alhos prontos para entrar no forno à porta da cozinha penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado que tinha as pernas abertas lembrando sinistramente uma criança a quem enforcassem depois de tirar-lhe a pele todavia cá embaixo um caso palpitante agitava a estalagem domingos o sedutor da florinda desaparecera durante a noite e um novo caixeiro o substituía ao balcão o vendeiro retorquia atravessado a quem lhe perguntava pelo evadido sei cá creio que não podia trazê-lo pendurado ao pescoço mas você disse que respondia por ele repontou marciana que parecia ter envelhecido dez anos naquelas últimas vinte e quatro horas de acordo mas o tratante cegou-me que havemos de fazer é ter paciência pois então ande com o dote que dote você está bêbada bêbada hein ah corja tão bom é um como o outro mas eu hei de mostrar ora não me amole e joão romão virou-lhe as costas para falar a bertoleza que se chegara deixe está malvado que deus é quem há de punir por mim e por minha filha exclamou a desgraçada mas o vendeiro afastou-se indiferente as frases que uma ou outra lavadeira imprecava contra ele elas porém já se não mostravam tão indignadas como na véspera uma só noite rolada por cima do escândalo bastara para tirar-lhe o mérito de novidade marciana foi com a pequena a procura do subdelegado e voltou aborrecida porque ele disseram que nada se poderia fazer enquanto não aparecesse um delinquente mãe e filha passaram todo esse sábado na rua numa roda viva de secretaria e das estações de polícia para o escritório de advogados que um por um lhes perguntavam de quanto dispunham para gastar com o processo despachando as sem mais considerações logo que se inteiravam da escassez de recursos de ambas as partes quando as duas prostradas de cansaço esbraziadas de calor tornaram a tarde para a estalagem na hora em que os homens do mercado que ali moravam recolhiam se já com os balaios vazios ou com o resto da fruta que não conseguiram vender na cidade marciana vinha tão furiosa que sem dar palavra a filha e com os braços moídos de esbordoá-la abriu toda a casa e correu a buscar água para baldear o chão estava possessa vê a vassoura anda lava lava que está indo numa porcaria parece que nunca se limpa o diabo desta casa é deixá-la fechada uma hora e morre-se de fedor apre isso faz peste e notando que a pequena chorava agora deste para chorar em mas na ocasião do relaxamento havias de estar bem disposta a filha soluçou cala-te coisa ruim não ouviste florinda soluçou mais forte ah chora sem motivo espera que te faço chorar com razão e precipitou-se sobre uma acha de lenha mas a mulatinha de um salto pinchou pela porta e atravessou de uma só carreira o pátio da estalagem fugindo em desfilada pela rua ninguém teve tempo de apanhá-la e um clamor de galinheiro assustado levantou-se entre as lavadeiras marciana foi até ao portão como uma doida e compreendendo que a filha a abandonava desatou por sua vez a soluçar de braços abertos olhando para o espaço as lágrimas saltavam-lhe pelas rugas da cara e logo sem transição disparou da cólera que a convulsionava desde a manhã da véspera para cair numa dor humilde e enternecida de mãe que perdeu o filho para onde iria ela meu pai do céu pois você desde ontem que bate na rapariga disse-lhe a rita fugiu lhe é bem feito que diabo ela é de carne não é de ferro minha filha é bem feito agora chore na cama que é lugar quente minha filha minha filha minha filha ninguém quis tomar o partido da infeliz à exceção da cabocla velha que foi colocar-se perto dela fitando a imóvel com o seu desvairado olhar de bruxa feiticeira marciana arrancou-se da abstração plangente em que caíra para arvorar-se terrível de fronte da venda apostrofando com a mão no ar e a carapinha desgrenhada este galego é que teve a culpa de tudo maldito sejas tu ladrão se não me deres conta de minha filha malvado pego-te fogo na casa a bruxa sorriu sinistramente ao ouvir estas últimas palavras o vendeiro chegou à porta e ordenou em tom seco a marciana que despejasse o número 12 é andar é andar não quero essa berraria aqui bico ou chamo um urbano dou-lhe uma noite amanhã pela manhã rua ah ele esse dia estava intolerante com tudo e com todos por mais de uma vez mandar a bertoleza a coisa mais imunda apenas porque esta lhe fizera algumas perguntas concernentes ao serviço nunca o tinham visto assim tão fora de si tão cheio de repelões nem parecia aquele mesmo homem inalterável sempre calmo e metódico e ninguém seria capaz de acreditar que a causa de tudo isso era o fato de ter sido o miranda agraciado com o titulo de barão sim senhor aquele taverneiro na aparência tão humilde e tão miserável aquele sovina que nunca saíra dos seus tamancos e da sua camisa de riscadinho de angola aquele animal que se alimentava pior que os cães para pôr de parte tudo tudo que ganhava ou estorquia aquele ente atrofiado pela cobiça e que parecia ter abdicado dos seus privilégios e sentimentos de homem aquele desgraçado que nunca jamais amara senão ao dinheiro invejava agora o miranda invejava o deveras com dobrada amargura do que sofrera o marido de dona estela quando por sua vez o invejara ele acompanhara o desde que o miranda vier a habitar o sobrado com a família vira-o nas felizes ocasiões da vida cheio de importância cercado de amigos e rodeado de aduladores vira-o dar festas e receber em sua casa as figuras mais salientes da praça e da política vira-o luzir como um grosso peão de ouro girando por entre damas da melhor e mais fina sociedade fluminense vira-o meter-se em altas especulações comerciais e sair-se bem vira-o seu nome figurar em várias corporações de gente escolhida e em subscrições assinando belas quantias vira-o fazer parte de festas de caridade e festas de regozijo nacional vira-o elogiado pela imprensa e aclamado como homem de vistas largas e grande talento financeiro vira-o enfim em todas as suas prosperidades e nunca lhe tivera inveja mas agora estranho deslumbramento quando o vender o leu no jornal do comércio que o vizinho estava barão barão sentiu o tamanho calafrio em todo o corpo que a vista por um instante se lhe apagou dos olhos barão e durante todo santo dia não pensou noutra coisa barão com esta que ele não contava e de fronte da sua preocupação tudo se convertia em encomendas e crachás até os modestos dois vinténs de manteiga que media sobre um pedaço de papel de embrulho para dar ao freguês transformavam-se de simples mancha amarela em opulenta insígnia de ouro cravejada de brilhantes a noite quando se estirou na cama ao lado da bertoleza para dormir não pôde conciliar o sono por toda a miséria daquele quarto sórdido pelas paredes imundas pelo chão enlameado de poeira e sebo nos tetos funebremente velados pelas teias de aranha estrelavam pontos luminosos que se iam transformando em grã cruzes em hábitos e veneras de toda ordem e espécie e em volta do seu espírito pela primeira vez alucinado um turbilhão de grandezas que ele mal conhecia e mal podia imaginar perpassou vertiginosamente em ondas de seda e rendas veludo e pérolas colos e braços de mulheres seminuas num fremir de risos e espumar aljofrado de vinhos cor de ouro e nuvens de caudas de vestido e abas de casaca lá iam rodando deliciosamente ao som de langorosas valsas e a luz de candelabros de mil velas de todas as cores e carruagens desfilavam reluzentes com uma coroa portinhola o cocheiro teso de librê sopiando parelhas de cavalos grandes e intermináveis mesas estendiam-se serpenteando a perder de vista acumuladas de guarias numa encantadora confusão de flores luzes baixelas e cristais cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque de convivas de taça em punho brindando o anfitrião e porque nada disso o brasileiro conhecia de perto mas apenas pelo ruído namorador e fato ficava deslumbrado com o seu próprio sonho tudo aquilo que agora lhe deparava o delírio até aí só lhe passara pelos olhos ou lhe chegar aos ouvidos como o eco e reflexo de um mundo inatingível e longínquo um mundo habitado por seres superiores um paraíso de gozos excelentes e delicados que os seus grosseiros sentidos repeliam um conjunto harmonioso e discreto de sons e cores mal definidas e vaporosas um quadro de manchas pálidas sussurrantes sem firmezas de tintas nem contornos em que se não determinava o que era pétala de rosa ou asa de borboleta murmúrio de brisa ou se se há de beijos não obstante ao lado dele a crioula roncava de papo para o ar gorda estrompada de serviço tres andando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre mas joão romão nem dava por ela só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra chegando-se para o seu alcance lentamente acentuando-se e as dúbias sombras tomavam forma e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas e as linhas desenhavam-se nítidas e tudo ia se esclarecendo e tudo se aclarava num reviver de natureza ao raiar do sol os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestras de baile onde se distinguiam instrumentos e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas em que damas e cavalheiros discutiam política artes literatura e ciência e uma vida inteira completa real descortinou-se amplamente de fronte dos seus olhos fascinados uma vida fidalga de muito luxo de muito dinheiro uma vida em palácio entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos onde ele se via cercado de titulares milionários e homens de farda bordada a quem tratava por tu de igual para igual pondo-lhes a mão no ombro e ali ele não era nunca fora o dono de um cortiço de tamancos e em mangas de camisa ali ele era o senhor barão o barão do ouro o barão das grandezas o barão dos milhões vendê-lo qual era o famoso enorme capitalista o proprietário sem igual o incomparável banqueiro em cujos capitais se equilibrava a terra com imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro e viu-se logo montado a cavalheiras sobre o mundo pretendendo abarcá-lo com as suas pernas curtas na cabeça uma coroa de reis e e na mão um cetro e logo de todos os cantos do quarto começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas e a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de pigmeus em grande movimento comercial e navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome e telegramas fazcavam eletricamente em volta da sua cabeça e paquetes de todas as nacionalidades giravam vertiginosamente em torno de seu corpo de colosso arfando e apitando sem trégua e rápidos comboios a vapor atravessavam no todo de um lado a outro como se o cozessem com uma cadeia de vagões mas de repente tudo desapareceu com a seguinte frase acorda joão para ir à praia são horas bertolhesa chamava o aquele domingo como todas as manhãs para ir buscar o peixe que ela tinha de preparar para os seus fregueses joão romão com medo de ser iludido não confiava nunca nos empregados a menor compra a dinheiro nesse dia porém não se achou com ânimo de deixar a cama e disse à amiga que mandasse o manuel seriam quatro da madrugada ele conseguiu então passar pelo sono as seis estava de pé de fronte a casa do miranda resplandecia já e saram se bandeiras nas janelas da frente mudaram se as cortinas armaram-se florões de murta entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o corredor e a calçada dona estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada uma banda de música em frente à porta do sobrado tocava desde essa hora o barão madrugara com a família todo de branco com uma gravata de rendas brilhantes no peito da camisa chegava de vez em quando a uma das janelas ao lado da mulher ou da filha agradecendo para a rua e limpava a testa com o lenço acendia charutos risonho feliz resplandecente João romão via tudo isso com o coração moído certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro qual seria o melhor e o mais acertado ter vivido como ele viver até ali curtindo privações em tamancos e em mangas de camisa ou ter feito como miranda comendo boas coisas e gozando a farta estaria ele joão romão habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho dinheiro não lhe faltava para isso sim de acordo mas teria ânimo de gastá-lo assim sem mais nem menos sacrificar uma boa porção de contos de réis tão penosamente acumulados em troca de uma teteia para o peito teria ânimo de dividir o que era seu tomando esposa fazendo família e cercando-se de amigos teria ânimo de encher de finas iguarias e vinhos preciosos a barriga dos outros quando até ali fora tão pouco condescendente para com a própria e caso resolvesse mudar de vida radicalmente unisse a uma senhora bem educada e distinta de maneiras montar um sobrado como do miranda envolver-se titular estaria apto para o fazer poderia dar conta do recado dependeria tudo isso somente da sua vontade sem nunca ter vestido um paletó como vestiria uma casaca com aqueles pés deformados pelo diabo dos tamancos criados a solta sem meias como calçaria sapatos de baile e suas mãos calosas e maltratadas duras como as de um cavoqueiro como se ajeitariam com a luva e isso ainda não era tudo o mais difícil seria o que tivesse de dizer aos seus convidados como deveria tratar as damas e cavalheiros em meio de um grande salão cheio de espelhos e cadeiras douradas como se arranjaria para conversar sem dizer barbaridades e um desgosto negro e profundo a soberbolho o coração um desejo forte de querer saltar e um medo invencível de cair e quebrar as pernas afinal a dolorosa desconfiança de si mesmo e a terrível convicção da sua impotência para pretender outra coisa que não fosse a juntar dinheiro e mais dinheiro e mais ainda sem saber para que e com que fim acabaram azedando-lhe de toda a alma e tingindo de fé a sua ambição e despolindo o seu ouro fora uma besta pensou de si próprio amargurado uma grande besta pois não porque em tempo não tratara de habituar-se logo a certo modo de viver como faziam tantos outros seus patrícios e colegas de profissão porque como eles não aprender a dançar e não frequentar as sociedades carnavalescas e não fora de vez em quando a rua do ouvidor e aos teatros e a bailes e a corridas e a passeios porque se não habituara com as roupas finas e com o calçado justo e com a bengala e com o lenço e com o charuto e com o chapéu e com a cerveja e com tudo que os outros usavam naturalmente sem precisar de privilégio para isso maldita economia teria gasto mais é verdade não estaria tão bem mas ora adeus estaria habilitado a fazer do meu dinheiro o que bem quisesse seria um homem civilizado você deu hoje para conversar com as almas seu joão perguntou-lhe bertoliesa notando que ele falava sozinho distraído do serviço deixe-me não me amole você também não estou bom hoje ó gente não falei por mal credo está bem basta e o seu mau humor agravou-se pelo correr do dia começou a implicar com tudo arranjou logo uma pega a entrada da venda com o fiscal da rua pois ele era lá algum parvo que tivesse medo de ameaças de multas se o bolas do fiscal esperava comê-lo por uma perna como costumava fazer com os outros que experimentasse para ver só quanto lhe custaria a festa e que ele não rosnasse muito que ele não gostava de cães a porta era andar pegou-se depois com a machona por causa de um gato desta que a semana passada lhe fora ao tabuleiro do peixe frito parava de fronte das tinas vazias encolherizado procurando pretextos para ralhar mandava com um berro saírem as crianças do seu caminho que praga de piolhos arre demônio nunca vira gente tão danada para parir pareciam ratas deu um encontrão no velho libório sai tu também do caminho fona de uma figa não sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como este que já não presta pra nada protestou contra os galos de um alfaiate que se divertia a fazê-los brigar no meio de grande roda entusiasmada e barulhenta vituperou os italianos porque estes na alegre independência do domingo tinham a porta da casa uma esterqueira de cascas de melancia e laranja que eles comiam tagarelando assentados sobre a janela e a calçada quero isso limpo bramava furioso está pior que um chiqueiro de porco zapre tomara que a febre amarela os lamba todos maldita raça de carcamanos onde trazer-me isso aceiado ou vão tudo para o olho da rua aqui mando eu com a pobre velha marciana que não tratara de despejar o número 12 conforme a intimação da véspera a sua fúria tocou ao delírio a infeliz desde que florinda lhe fugira levava a choramingar e maldizesse monologando com persistência maníaca não pregou o olho durante toda a noite saíra e entrara na estalagem mais de 20 vezes e riquieta ululando como uma cadela que roubaram o cachorrinho estava apatetada não respondia as perguntas que lhe dirigiam joão romão falou-lhe ela nem sequer se voltou para ouvir e o vendeiro cada vez mais excitado foi buscar dois homens e ordenou que esvaziassem o número 12 os tarecos fora e já aqui mando eu aqui sou eu monarca e tinha gestos inflexíveis de déspota principiou o despejo não aqui dentro não tudo lá fora na rua gritou ele quando os descarregadores quiseram depor no pátio os trens de marciana lá fora do portão lá fora do portão e a mísera sem ou por uma palavra assistia o despejo acocorada na rua com os joelhos juntos as mãos cruzadas sobre as canelas resmungando transeuntes paravam a olhá-la formava-se já um grupo de curiosos mas ninguém entendia o que ela rosnava era um rabujar confuso interminável acompanhado de um único gesto de cabeça triste e automático ali perto o colchão velho já roto e destripado os móveis desconjuntados e sem verniz as trouxas de mulambos úteis as louças ordinárias e sujas do uso tinham tudo amontoado e sem ordem um ar indecoroso de interior de quarto de dormir devassado em flagrante intimidade e veio o homem dos cinco instrumentos que aos domingos aparecia sempre e fez-se o entra e sai dos mercadores lavadeiras ganharam a rua em trajos de passeio e os tabuleiros de roupa engomada que saiam cruzaram-se com os sacos de roupa suja que entravam e marciana não se movia do seu lugar monologando joão romão percorreu o número doze escancarando as portas adarares e empurrando para fora com o pé algum trapo ou algum frasco vazio que lá ficar abandonado e a enxotada indiferente a tudo continuava a sussurrar funebremente já não chorava mas os olhos tinham os ainda relentados na sua muda fixidez algumas mulheres da estalagem iam ter com ela de vez em quando agora de novo compungidas e faziam-lhe oferecimentos marciana não respondia quiseram obrigá-la a comer não houve meio a desgraçada não prestava atenção a coisa alguma parecia não dar pela presença de ninguém chamaram-na pelo nome repetidas vezes ela persistia no seu ininteligível monólogo sem tirar a vista de um ponto cruzes parece que lhe deu alguma augusta chegara-se também teria ensandecido perguntou a rita que a seu lado olhava para infeliz com um prato de comida na mão coitada tia marciana dizia mulata não fique assim levante-se meta os seus trens para dentro vá lá para casa até encontrar arrumação nada o monólogo continuava olhe que vai chover não tarda cair água já senti dois pingos na cara qual a bruxa a certa distância fitava com estranheza igualmente móvel como por um efeito de sugestão rita afastou-se porque acabava de chegar o firmo acompanhado pelo porfiro trazendo ambos embrulhos para o jantar o amigo dado as dores também veio deram três horas da tarde a casa do miranda continuava em festa animada cada vez mais cheia de visitas lá dentro a música quase que não tomava fôlego enfiando quadrilhas e valsas moças e meninas dançavam na sala da frente com muito riso desarrolhavam-se garrafas a todo instante os criados iam e vinham de carreira da sala de jantar a dispensa e a cozinha carregados de copos em salvas henrique suado e vermelho aparecia de canto em quando a janela impaciente por não ver pombinha que estava esse dia de passeio com a mãe em casa de leoni joão romão depois de serrazinar na venda com os caixeiros e com a bertoleza tornou ao pátio da estalagem queixando-se de que tudo ali ia muito mal censurou os trabalhadores da pedreira nomeando o próprio jerônimo cuja força física aliás o intimidara sempre era um relaxamento aquela porcaria de serviço havia três semanas que estavam com uma broca à toa sem atar nem desatar afinal aí chegar ao domingo e não se havia ainda lascado fogo uma verdadeira calaçaria o tal seu jerônimo dantes tão apurado era agora o primeiro a dar o mau exemplo perdia noites no samba não largava os rastros da rita baiana e parecia embeçado por ela não tinha jeito piedade ouvindo o vendeiro dizer mal do seu homem saltou em defesa deste com duas pedras na mão e uma contenda travou-se assanhando todos os ânimos felizmente a chuva caindo em cheio veio dispersar o ajuntamento que se tornava sério cada um correu para o seu buraco num alvoroço exagerado as crianças despiram-se e vieram cá fora tomar banho debaixo das goteiras por pagode gritando rindo saltando e atirando-se ao chão a espernearem fingindo que nadavam e lá de fronte no sobrado ferviam brindes enquanto a água jorrava copiosamente alagando o pátio quando joão romão entrou na venda recolhendo-se da chuva um caixeiro entregou-lhe um cartão do miranda era um convite para lá ir à noite tomar uma chave na de chá o vendeiro a princípio ficou lisonjeado com obsequio primeiro desse gênero que em sua vida recebia mas logo depois voltou-lhe a cólera com maior ímpeto ainda aquele convite irritava o como um traje uma provocação porque o pulha o convidara devendo saber que ele de certo lá não ia para que se não para o enfrenesear ainda mais do que já estava seu miranda que fosse a tábua com a sua festa e com seus títulos não preciso dele para nada exclamou o vendeiro não preciso nem dependo de nenhum safardana se gostasse de festas tava azeu no entanto começou a imaginar como seria no caso que estivesse prevenido de roupa e aceitasse o convite figurou-se bem vestido de pano fino com uma boa cadeia de relógio uma gravata com alfinete de brilhante e viu-se lá em cima no meio da sala a sorrir para os lados prestando atenção a um prestando atenção a outro discretamente silencioso e afável sentindo que o citavam dos lados em voz mortiça e respeitosa como um homem rico cheio de independência e adivinhava os olhares aprobativos das pessoas sérias os óculos curiosos das velhas assentados sobre ele procurando ver se estaria ali um bom arranjo para uma das filhas de menor cotação nesse dia serviu mal e porcamente aos fregueses tratou aos repelões a bertoleza e quando já às cinco horas deu com a marciana que uns negros por compaixão haviam arrastado para dentro da venda disparatou ora bolas para que diabos me metem em casa este estupor gosto de ver tais caridades com o que é dos outros isto aqui não é acoito de vagabundos e como um polícia todo encharcado de chuva entrasse para beber um gole de parati joão romão voltou-se para ele e disse-lhe camarada essa mulher é gira não tem domicílio e eu não hei de quando fechar a porta ficar com ela aqui dentro da venda o soldado saiu e daí a coisa de uma hora marciana era carregada para o xadrez sem o menor protesto e sem interromper o seu monólogo de demente os cacareos foram recolhidos ao depósito público por ordem do inspetor do quarteirão e a bruxa era a única que parecia deveras impressionada com tudo aquilo entretanto a chuva cessou completamente o sol reapareceu como para despedir-se andorinhas esgaivotaram no ar e o cortiço palpitou inteiro na trêfega alegria do domingo nas salas do barão a festa engrossava cada vez mais estrepitosa de vez em quando vinha de lá uma taça quebrasse no pátio da estalagem levantando protestos e surriadas a noite chegou muito bonita com um belo luar de lua cheia que começou ainda com crepúsculo e o samba rompeu mais forte mais cedo que de costume incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda foi um forró bodó valente a Rita Baiana essa noite estava de veia para a coisa estava inspirada divina nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade também cantou e cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio e o firmo bêbado de volúpia enroscava de todo o violão e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto grunhindo ganindo miando com todas as vozes de bichos sensuais num desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra gerônimo não pôde acontecer no momento em que a baiana ofegante de cansaço caiu exausta assentando-se ao lado dele o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão meu bem se você quiser está comigo dou uma perna ao demo o mulato não ouviu mas notou o cochicho e ficou de má cara a rondar disfarçadamente o rival o canto e a dança continuavam todavia sem afrouxar entrou a das dores neném mais uma amiga sua que fora passar o dia com ela rodavam de mãos nas cadeiras rebolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas no acompanhamento do ritmo requebrado da música quando o marido de piedade disse um segundo cochicho a Rita firmo precisou empregar grande esforço para não ir logo as do cabo mas lá pelo meio do pagode a baiana caíra na imprudência de derrear-se toda sobre o português e soprar-lhe um segredo requebrando os olhos firmo de um salto aprumou-se então de fronte dele medindo-o de alto abaixo com um olhar provocador e atrevido Jerônimo também posto de pé respondeu altivo com um gesto igual os instrumentos calaram-se logo fez-se um profundo silêncio ninguém se mexeu do lugar em que estava e no meio da grande roda iluminados amplamente pelo capituoso luar de abril os dois homens perfilados de fronte um do outro olhavam-se em desafio Jerônimo era alto espadaúdo construção de touro pescoço de hércules punho de quebrar um coco com um murro era a força tranquila o pulso de chumbo o outro franzino um palmo mais baixo que o português pernas e braços secos agilidade de maracujá era a força nervosa era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante um sólido e resistente o outro ligeiro e destemido mas ambos corajosos senta senta nada de rolo segue a dança gritaram em volta piedade ergueira-se para arredar o seu homem dali o cavouqueiro afastou-a com um empurrão sem tirar a vista de cima do mulato deixa-me ver o que quer de mim este cabra rosnou ele dá-te um banho de fumaça galego ordinário respondeu firmo frente a frente agora avançando e recuando sempre com um dos pés no ar e bambuleando todo o corpo e meneando os braços como preparado para agarrá-lo Jerônimo esbravecido pelo insulto cresceu para o adversário com um soco armado o cabra porém deixou-se cair de costas rapidamente firmando-se nas mãos o corpo suspenso a perna direita levantada e o soco passou por cima varando o espaço enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado canalha berrou o possesso e ia precipitar-se em cheio sobre o mulato quando uma cabeçada o atirou no chão levanta-te que não dou em defuntos exclamou firmo de pé repetindo a sua dança de todo o corpo o outro ergueira-se logo e mal se tinha equilibrado já uma rasteira o tombava para a direita enquanto da esquerda ele recebia uma tapona na orelha furioso desferiu novo soco mas o capoeira deu para trás um salto de gato e o português sentiu um pontapé nos queixos espirrou-lhe sangue da boca e das ventas então fez-se um clamor medonho as mulheres quiseram meter-se de permeio porém o cabra as emborcava com rasteiras rápidas cujo movimento de pernas apenas se percebia um horrível sarilho se formava João Romão fechou as pressas as portas da venda e trancou o portão da estalagem correndo depois para o lugar da briga o Bruno os mascates os trabalhadores da pedreira e todos os outros que tentaram segurar o mulato tinham rolado em torno dele formando-se uma roda limpa no meio da qual o terrível capoeira fora de si doido reinava saltando a um tempo para todos os lados sem consentir que ninguém se aproximasse o terror arrancava gritos agudos estavam já todos assustados menos a Rita que a certa distância via de braços cruzados aqueles dois homens a se baterem por causa dela um ligeiro sorriso encrespava-lhe os lábios a lua escondera-se mudara o tempo o céu de limpo que estava fizera-se cor de lousa sentia-se um vento úmido de chuva piedade berrava reclamando polícia tinha levado um troca queixos do marido porque insistia em tirá-lo da luta as janelas do Miranda acumulavam-se de gente ouviam-se apitos soprados com desespero nisto ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida firmo acabava de receber sem esperar uma formidável cacetada na cabeça é que Jerônimo havia corrido a casa e armara-se com seu varapal minhoto e então o mulato com o rosto banhado de sangue refilando as presas e espumando de cólera erguer o braço direito onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha fez-se uma debandada em volta dos dois adversários estrepitosa cheia de pavor mulheres e homens atropelavam-se caindo uns por cima dos outros albino perderam os sentidos piedade clamava estarecida e insoluços que lhe iam matar o homem a das dores soltava censuras e maldições contra aquela estupidez de se destriparem por causa de entre pernos de mulher a machona armada com ferro de engomar jurava abrir as fuças a quem lhe desse um segundo coice como acabava ela de receber um nas ancas augusta enfiara pela porta do fundo da estalagem para atravessar o capinzal e ir à rua ver se descobria o marido que talvez estivesse de serviço no quarteirão por esse lado acudiam curiosos e o pátio enchia-se de gente de fora dona isabel e pombinha de volta da casa de leoni tiveram dificuldade em chegar ao número 15 onde mal entraram fecharam-se por dentro praguejando a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que as lançou naquele inferno entanto no meio de uma nova roda incitada pelo povo o português e o brasileiro batiam-se agora a luta era regular havia igualdade de partidos porque o cavouqueiro jogava o pau admiravelmente jogava-o tão bem quanto o outro jogava a sua capoeiragem em balde firmo tentava alcançá-lo Jerônimo sopesando ao meio a grossa vara na mão direita girava-o com tal perícia e ligeireza em torno do corpo que parecia embastilhado por uma teia impenetrável e sibilante não se lhe via a arma só se ouvia uns unidos de ar simultaneamente cortado em todas as direções e ao mesmo tempo que se defendia atacava o brasileiro tinha já recebido pauladas na testa no pescoço nos ombros nos braços no peito nos rins e nas pernas o sangue inundava o inteiro ele rugia e arfava iroso e cansado investindo hora com os pés hora com a cabeça e livrando-se daqui livrando-se dali aos pulos e as cambalhotas a vitória pendia para o lado do português os espectadores aclamavam no já com entusiasmo mas de súbito o capoeira mergulhou num relance até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés grudado nele rasgando-lhe o ventre com uma navalhada jerônimo soltou um mugido e caiu de borco segurando os intestinos matou 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 exclamaram todos com assombro os apitos esfuziaram mais assanhados firmo varou pelos fundos do cortiço e desapareceu no capinzal pega pega ai meu rico homem ululou piedade atirando-se de joelhos sobre o corpo ensanguentado do marido rita viera também de carreira lançar-se ao chão junto dele para lhe afagar as barbas e os cabelos é preciso doutor suplicou aquela olhando para os lados à procura de uma alma caridosa que lhe valesse mas nisto um estardalhaço de formidáveis pranchadas e estrugiu no portão da estalagem o portão abalou com estrondo e gemeu abre abre reclamavam de fora joão romão atravessou o pátio como um general em perigo gritando a todos não entra polícia não deixa entrar aguenta aguenta não entra não entra repercutiu a multidão em couro e todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo aguenta aguenta jerônimo foi carregado para o quarto a gemer nos braços da mulher e da mulata aguenta aguenta de cada casulo espipavam homens armados de pau achas de lenha varais de ferro um empenho coletivo os agitava agora a todos numa solidariedade briosa como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais estava direito jogassem lá as cristas que o mais homem ficaria com a mulher mas agora tratava-se de defender a estalagem a comuna onde cada um tinha zelar por alguém ou alguma coisa querida não entra não entra e berros atroadores respondiam as pranchadas que lá fora se repetiam ferozes a polícia era o grande terror daquela gente porque sempre que penetrava em qualquer estalagem havia grande estrupício a capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira os urbanos invadiam os quartos quebravam o que lá estava punham tudo em polvorosa era uma questão de ódio velho e enquanto os homens guardavam a entrada do capinzal e sustentavam de costas o portão da frente as mulheres em desordem rolavam as tinas arrancavam giraus arrastavam carroças restos de colchões e sacos de cal formando às peças uma barricada as pranchadas multiplicavam-se o portão rangia estalava começava a abrir-se ia ceder mas a barricada estava feita e todos entrincheirados atrás dela os que entraram de fora por curiosidade não puderam sair e viam-se metidos no surumbamba as cercas das hortas voaram a machona terrível fungar as saias e empunhava na mão o seu ferro de engomar a das dores que ninguém dava nada por ela era uma das mais duras e que parecia mais empenhada na defesa afinal o portão lascou um grande rombo abriu-se logo caíram tábuas e os quatro primeiros urbanos que se precipitaram dentro foram recebidos a pedradas e garrafas vazias seguiram-se outros havia uns vinte um saco de cal despejado sobre eles desnorteou os principiou então o sarceiro grosso os sabres não podiam alcançar ninguém por entre a trincheira ao passo que os projectes arremessados lá de dentro desbaratavam o inimigo já o sargento tinha a cabeça partida e duas praças abandonavam o campo a falta de ar era impossível invadir aquele baluarte com tão poucos elementos mas a polícia teimava não mais por obrigação que por necessidade pessoal de desforço semelhante resistência os humilhava se tivessem espingardas fariam fogo o único deles que conseguiu trepar a barricada rolou de lá abaixo sob uma carga de pau e teve de ser carregado para a rua pelos companheiros o bruno todo sujo de sangue estava agora armado de um e o porfiro mestre na capoeiragem tinha na cabeça uma barretina de urbano fora os morcegos fora fora e a cada exclamação tome pedra tome lenha tome cal tome fundo de garrafa os apitos estridulavam mais e mais fortes nessa ocasião porém neném gritou correndo na direção da barricada acudam aqui acudam a fogo no número 12 está saindo fumaça fogo a este grito um pânico geral apoderou-se dos moradores do cortiço um incêndio lamberia aquelas 100 casinhas enquanto o diabo esfrega um olho fez-se logo medonha confusão cada qual pensou em salvar o que era seu e os policiais aproveitando o terror dos adversários avançaram com ímpeto levando na frente o que encontravam e penetrando enfim no infernal reduto a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda como quem destroça uma boiada a multidão atropelava se desembestando num alarido uns fugiam à prisão outros cuidavam em defender a casa mas as praças loucas de cólera metiam dentro as portas e iam invadindo e quebrando tudo sequiosas de vingança misto roncou no espaço a trovoada o vento do norte zuniu mais estridente e um grande pé d'água desabou cerrado fim do capítulo dez gravado por adriana sacioto capítulo onze de o cortiço de aluísio azevedo esta gravação libri fox está em domínio público gravado por adriana sacioto capítulo onze a bruxa por influência sugestiva da loucura de marciana piorou de juízo e tentou incendiar o cortiço enquanto os companheiros o defendiam a unhas e dentes ela com todo o disfarce carregava palha e sarrafos para o número doze e preparava uma fogueira felizmente acudiram a tempo mas as conseqüências foram do mesmo modo desastrosas porque muitas outras casinhas escapando como aquela ao fogo não escaparam à devastação da polícia algumas ficaram completamente assoladas e a coisa seria ainda mais feia se não viera o providencial aguaceiro apagar também o outro incêndio ainda pior que ir de parte a parte lavrava nos ânimos a polícia retirou-se sem levar nenhum preso a ir um iriam todos à estação deus te livre demais pra que o que ela queria fazer fez estava satisfeita apesar do empenho de joão romão ninguém conseguiu descobrir o autor da sinistra tentativa e só muito tarde cada qual cuidou de pregar olho depois de reacomodar entre plangentes lamentações o que se salvou do destroço o tempo levantou de novo à meia-noite ao romper da aurora já muita gente estava de pé e o vendeiro passava uma revista minuciosa no pátio avaliando e carpindo inconsolável e furioso o seu prejuízo de vez em quando soltava uma praga além do que escangalharam os urbanos dentro das casas havia muita tina partida muito giral quebrado lampiões em fanicos hortas e cercas arrasadas o portão da frente e a tabuleta foram reduzidos a lenha joão romão meditava para cobrir o dano carregar o imposto sobre os moradores da estalagem aumentando-lhes o aluguel dos cômodos e o preço dos gêneros viu-se numa doba doira durante o dia inteiro desde pela manhã dera logo as providências para que tudo voltasse aos seus eixos o mais depressa possível mandou buscar novas tinas fabricar novos girals e consertar os quebrados pôs gente a remendar o portão e a tabuleta ao meio dia teve de comparecer a presença do subdelegado na secretaria da polícia foi mesmo em mangas de camisa e sem meias muitos do cortiço acompanharam quer por espírito de camaradagem quer por simples curiosidade uma verdadeira patuscada esse passeio à cidade parecia uma romaria algumas mulheres levavam os seus pequenitos ao colo um magote de italianos ia à frente macarroneando a fumar cachimbo alguns cantavam ninguém tomou bonde e por toda a viagem discutiram e altercaram em grande troça comentando com gargalhadas e chalaças gordas o que iam encontrando a chamar a atenção das ruas por onde desfilava a ruidosa farândula a sala da polícia encheu-se o interrogatório exclusivamente dirigido a joão romão era respondido por todos a um só tempo a despeito dos protestos e das ameaças da autoridade que se viu tonta nenhum deles nada esclarecia e todos se queixavam da polícia exagerando as perdas recebidas na véspera a respeito de como se travar o conflito e quem o provocara o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo porque na ocasião se achava ausente da estalagem do que tinha certeza era de que as praças lhe invadiram a propriedade e puseram em cacos tudo o que encontraram como se aquilo lá fosse roupa de francês bem feito bradou o subdelegado não resistissem um couro de respostas assanhadas levantou-se para justificar a resistência ah estavam mais que fartos de ver o que pintavam os morcegos quando lhes não saia alguém pela frente esbodegavam até a última só pelo gostinho de fazer mal pois então uma criatura porque estava divertisse um bocado com os amigos havia de ser aperreada que nem boi ladrão tinha lá jeito os rolos eram sempre a polícia quem os levantava com as suas fúrias não se metesse ela na vida de quem vivia sossegado no seu canto e não sairia tanto barulho como de costume o espírito de coletividade que unia aquela gente em círculo de ferro impediu que transpirasse o menor vislumbre de denúncia o subdelegado depois de dirigir-se inutilmente a um por um despachou o bando que fez logo a sua retirada no meio de uma lacridade mais quente ainda que a daída lá no cortiço de portas adentro podiam esfaquear-se à vontade que nenhum deles e muito menos a vítima seria capaz de apontar o criminoso tanto que o médico que logo depois da invasão da polícia desceu da casa do Miranda a estalagem para socorrer Jerônimo não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada não fora nada, não fora de propósito estavam a brincar e suceder aquilo ninguém tivera a menor intenção de fazer limossa Rita mostrou-se de uma incansável solicitude para com o ferido foi ela quem correu a buscar os remédios quem serviu de ajudante ao médico e quem serviu de enfermeiro ao doente muitos lá iam demorando-se um instante para dar fé ela porém desde que Jerônimo se achou operado não lhe abandonou a cabeceira ao passo que piedade aflita e atarantada não fazia-se não chorar e arrelhasse a mulata essa não chorava mas a sua fisionomia tinha uma profunda expressão de mágoa internecida agora toda ela se sentia a pegar-se àquele homem bom e forte aquele gigante inofensivo aquele Hércules tranquilo que mataria o firmo com uma punhada mas que na sua boa fé se deixara navalhar pelo fascínora e tudo por causa dela só por ela seu coração de mulher rendia-se cativo a semelhante dedicação ensanguentada e dolorosa e ele o mísero interrompia as contrações do rosto para sorrir de fronte dos olhos enamorados da baiana feliz naquela desgraça que lhe permitia gozar dos seus carinhos e tomava-lhe as mãos e singia-lhe a cintura resignado e comovido sem uma palavra, sem um gesto mas a dizer bem claro na sua dor silenciosa e quieta de animal ferido que a amava muito que a amava loucamente Rita afagava-o já sem a menor sombra de escrúpulo tratando-o por tu amegando-lhe os cabelos sujos de sangue com a polpa macia da sua mão feminil e ali mesmo em presença da mulher dele só faltava beijá-lo com a boca que com os olhos o devorava de beijos ardentes e sequiosos depois da meia-noite dada ela e piedade ficaram sozinhas velando o enfermo deliberou-se que este iria pela manhã para a ordem de Santo Antônio de que era irmão e com efeito no dia imediato enquanto o vendeiro e seu bando andavam lá às voltas com a polícia e o resto do cortiço formigava tagarelando em volta do concerto das titas e girals Jerônimo ao lado da mulher e da Rita seguia dentro de um carro para o hospital as duas só voltaram de lá à noite caindo de fadiga de resto toda a estalagem estava igualmente prostrada e morrendo pela cama se bem que nesse dia as lavadeiras em geral gazeassem o trabalho as que tinham roupa com mais pressa foram lavar fora ou arrastaram bacias de banho para debaixo das bicas a falta de melhor vasilha para o serviço discutiu-se a campanha da véspera sem variar de assunto aqui era um que lembrava as suas proezas com os urbanos descrevendo entusiasmado os pormenores da luta ali outro repetia cheio de empáfia os desaforos que dissera depois nas bochechas da autoridade mais adiante trocavam-se queixas e recriminações cada qual mulheres e homens sofreram seu prejuízo ou a sua arranhadura e mostravam entre si numa febre de indignação os objetos partidos ou a parte do corpo escoriada mas às nove da noite já não havia viva alma no pátio da estalagem a venda fechou-se um pouco mais cedo que de costume Bertoleza tirou-se ao colchão estrompada João Romão recolheu-se junto dela porém não conseguiu dormir sentia calafrios e pontadas na cabeça chamou pela amiga a gemer e pediu-lhe que lhe desse alguma coisa para suar supunha estar com febre a crioula só descansou quando muitas horas adiante depois de mudar-lhe a roupa ouviu pegar no sono e daí a pouco às quatro da madrugada erguia-se ela com estalos de juntas a bocejar fungando no seu extremunhamento pesadão e pigarreando forte acordou o caixeiro para ir ao mercado gargarejou um pouco d'água à torneira da cozinha e foi fazer fogo para o café dos trabalhadores riscando fósforos e acendendo cavacos num fogareiro de onde começaram a borbotar grossos novelos de fumo espesso lá fora clareava já e a vida renascia no cortiço a luta de todos os dias continuava como se não houver a interrupção principiava o burburinho aquela noite bem dormida punha-os a todos de bom humor bombinha entretanto nessa manhã acordara batida e nervosa sem ânimo de sair dos lençóis pediu café à mãe bebeu e tornou a abraçar-se nos travesseiros escondendo o rosto não te sentes melhor hoje minha filha perguntou-lhe dona Isabel apalpando-lhe a testa febre não tens ainda sinto o corpo mole mas não é nada isso passa foi de tanto gelo que tomaste em casa da madama não te dizia agora o melhor é dar-te um escaldapés não, não por amor de Deus daqui a pouco estou em pé às oito horas com efeito levantava-se e fazia indolentemente o alinho da cabeça de fronte do seu modesto lavatório de ferro disse-ia sem forças para a menor coisa toda ela transpirava uma contemplativa melancolia de convalescente havia uma doce expressão dolorosa na limpidez cristalina de seus olhos de moça enferma um pobre sorriso pálido a entreabrir-lhe as pétalas da boca sem lhe alegrar os lábios que pareciam ressequidos a míngua de beijos de amor assim delicada planta murcha langue-se e morre se carinhosa borboleta não vai sacudir sobre ela asas prengues de fecundo e dourado pólen o passeio à casa de Leonie fizeram-lhe muito mal trouxe de lá impressões e íntimos vexames que nunca mais se apagariam por toda a sua vida a cocote recebeu-a de braços abertos radiante com apanhá-la junto de si naqueles divãs fofos e traidores entre todo aquele luxo extravagante e requintado próprio para os vícios grandes ordenou a criada que não deixasse entrar ninguém ninguém nem mesmo o bebê e assentou-se ao lado da menina bem juntinho uma da outra tomando-lhe as mãos fazendo-lhe uma infinidade de perguntas e pedindo-lhe beijos que saboreava gemendo de olhos fechados dona Isabel suspirava também mas de outro modo na sua parva compreensão do conforto aqueles impertinentes espelhos aqueles móveis casquilhos e aquelas cortinas escandalosas arrancavam-lhe saudosas recordações do bom tempo e avivavam a sua impaciência por melhor futuro ah e assim Deus quisesse ajudá-la as duas da tarde Leonie por sua própria mão serviu às visitas um pequeno lanche de foie gras presunto e queijo acompanhado de champanha gelo e água de céus e sem se descuidar um instante da rapariga tinha para ela extremas solicitudes de namorado levava-lhe a comida à boca bebia do seu copo apertava-lhe os dedos por debaixo da mesa depois da refeição dona Isabel que não estava habituada a tomar vinho sentiu vontade de descansar o corpo Leonie franquiou-lhe um bom quarto com boa cama e mal percebeu que a velha dormia fechou a porta pelo lado de fora para melhor ficar em liberdade com a pequena bem agora estavam perfeitamente a sós vem cá minha flor disse-lhe puxando-a contra si e deixando-se cair sobre um divã sabes eu te quero cada vez mais estou louca por ti e devorava-a de beijos violentos repetidos quentes que sufocavam a menina enchendo-a de espanto e de um instintivo temor cuja origem a pobrezinha na sua simplicidade não podia saber qual era a cocote percebeu o seu enleio e ergueu-se sem largar-lhe a mão descansemos nós também um pouco propôs arrastando-a para a cova pombinha sentou-se constrangida no rebordo da cama e toda perplexa com vontade de afastar-se mas sem ânimo de protestar por acanhamento tentou reatar o fio da conversa que elas sustentavam um pouco antes a mesa em presença de dona isabel leoni fingia prestar-lhe atenção e nada mais fazia do que afagar-lhe a cintura as coxas e o colo depois como que distraídamente começou a desabotoar-lhe o corpinho do vestido não para que não quero despir-me mas faz tanto calor ponte a gosto estou bem assim não quero que tolice a tua não vês que sou mulher tolinha do que tens medo olha vou dar o exemplo e num relance desfez-se da roupa e prosseguiu na campanha a menina vendo-se descomposta cruzou os braços sobre o seio vermelha de pudor deixa segredou-lhe a outra com os olhos envesgados a pupila trêmula e apesar dos protestos das súplicas e até das lágrimas da infeliz arrancou-lhe a última vestimenta e precipitou-se contra ela a beijar-lhe todo o corpo a empolgar-lhe com os lábios o róseo e o bico do peito oh oh deixa disso deixa disso reclamava pombinha extorcendo-se em cócegas e deixando ver preciosidades de nudez fresca e virginal que enlouqueciam a prostituta que mal faz estamos brincando não não babuciou a vítima repelindo-a sim sim insistiu leoni fechando-a entre os braços como entre duas colunas e pondo em contato com o dela todo o seu corpo nu pombinha arfava relutando mas o atrito daquelas duas grossas pomas irrequietas sobre o seu mesquinho peito de donzela impúbre e o roçar vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos nas estações mais sensitivas da sua feminilidade acabaram por afoguear-lhe a pólvora do sangue desertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos agora espolinhava-se toda serrando os dentes fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo ao passo que a outra por cima doida de luxúria irracional feroz revoluteava em corcovos de égua bufando e relinchando e metia-lhe a língua terça pela boca e pelas orelhas e esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos lubrificados de espuma e mordia-lhe o lóbulo dos ombros e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo como se quisesse arrancá-lo aos punhados até que com um assomo mais forte devorou-a num abraço de todo o corpo ganindo ligeiros gritos secos curtos muito agudos e afinal desabou para o lado exânime inerte os membros atirados num abandono de bêbado soltando de instante a instante um soluço estrangulado a menina voltara a si e torcera-se logo em sentido contrário à adversária singindo-se rente aos travesseiros e abafando seu pranto envergonhada e corrida a impúdica mal orientada ainda e sem conseguir abrir os olhos procurou animá-la amegando-lhe a nuca e as espáduas mas pombinha parecia inconsolável e a outra teve de erguer-se a meio e puxá-la como uma criança para o seu colo onde ela foi ocultando o rosto a soluçar baixinho não chores assim meu amor pombinha continuou a soluçar vamos não quero ver-te deste modo está zangada comigo não volto mais aqui nunca mais exclamou por fim a donzela desgalgando o leito para vestir-se vem cá não sejas ruim ficarei muito triste se estiveres mal com a tua negrinha anda não me feches a cara deixe-me vem cá pombinha não vou já disse e vestia-se com movimentos de raiva leonis saltara para junto dela e pôs-se a beijar-lhe a força os ouvidos e o pescoço fazendo-se muito humilde adulando-a comprometendo-se a ser sua escrava e obedecer-lhe como um cachorrinho contanto que aquela tirana não se fosse assim zangada faço tudo tudo mas não fiques mal comigo ah se soubesses como eu te adoro não sei largue-me espera espera que que amolação deixa de tolice escuta por amor de Deus pombinha acabava de encasar o último botão do corpinho e repuxava o pescoço e sacudia os braços ajustando bem a sua roupa ao corpo mas leonis caíra-lhe aos pés enleando-a pelas pernas e beijando-lhe as saias olha ouve deixe-me sair não não há de zangada ou faço aqui um escândalo dos diabos é que mamãe já acordou com certeza que acordasse agora meretriz defendia a porta da alcova oh meu Deus deixe-me sair não deixo sem fazermos as pazes que aborrecimento dá-me um beijo não dou pois então não sais eu grito pois grita que me importa arrede-se daqui por favor faz as pazes não estou zangada creia estou indisposta não me sinto boa mas eu faço questão do beijo pois bem está aí e beijou-a não quero assim foi dado de má vontade pombinha deu-lhe outro ah agora bem espero um nada deixa arranjar-me é um instante em três tempos lavou-se ligeiramente no bidê endireitou o penteado de fronte do espelho num movimento rápido de dedos e empolou-se perfumou-se e enfiou camisa anágua e penteador tudo com uma expedição de quem está habituada vestir-se muitas vezes por dia e pronta correu uma vista de olhos pela menina desenrugou-lhe a saia consertou-lhe melhor os cabelos e readquirindo o seu ar tranquilo de mulher ajuizada tomou-a pela cintura e levou-a vagarosamente até a sala de jantar para tomar em vermute com gasosa o jantar foi às seis e meia correu frio não tanto por parte de pombinha que aliás se mostrava bem incomodada como porque dona Isabel dormindo até o momento de a chamarem para a mesa sentia-se asiada com o foie gras a dona da casa todavia não se forrou a desvelos e fez por alegrá-las rindo e contando anedotas burlescas ao café apareceu Juju que a criada levara a passear desde logo depois do almoço e uma afetação de agrados levantou-se em torno da pequerruxa Leoni pôs-se a conversar com ela falando como criança dizendo-lhe que mostrasse a dona Isabel o seu patinho novo mais tarde no terraço enquanto fumava um cigarro tomou a mão de pombinha e meteu-lhe no dedo um anel com um diamante cercado de pérolas a menina recusou o mimo formalmente foi precisa a intervenção da velha para que ela consentisse em aceitá-lo às oito horas retiraram-se as visitas seguindo direitinho para a estalagem durante toda a viagem pombinha parecia preocupada e triste que tens tu? perguntou-lhe a mãe duas vezes e de ambas a filha respondeu nada aborrecimento no pouco que dormiu essa noite que foi a do barulho com a polícia teve sonhos agitados e passou mal todo o dia seguinte com molezas de febre e dores no útero não arredou pé de casa nem para ver os destroços do conflito a notícia do desfloramento e da fuga de florinda como a da loucura da velha marciana produziram-lhe grande abalo nos nervos na manhã imediata a despeito de fazer-se forte torceu o nariz ao pobre almoço que dona Isabel lhe apresentou carinhosa persistiam-lhe as dores uterinas não vivas mas constantes não teve ânimo de pegar na costura e um livro que ela tentou ler foi por várias vezes repelido às onze para o meio-dia era tal o seu constrangimento e era tal o seu desassossego entre as apertadas paredes do número 15 que malgrado os protestos da velha saiu a dar uma volta por detrás do cortiço à sombra dos bambus e das mangueiras uma irresistível necessidade de estar só completamente só uma aflição de conversar consigo mesma a apartavam do seu estreito quarto sufocante tão tristonho e tão pouco amigo pungia-lhe na brancura da alma virgem um arrependimento incisivo e negro das torpesas da antivéspera mas lubrificada por essa recordação toda sua carne ria e rejubilava-se pressentindo delícias que lhe pareciam reservadas para mais tarde junto de um homem amado dentro dela balbuciavam desejos até aí mudos e adormecidos e mistérios desvendavam-se no segredo do seu corpo enchendo-a de surpresa e mergulhando-a em fundas concentrações de êxtases um inefável quebranto afrouxava-lhe a energia e destendia-lhe os músculos com uma embriaguez de flores traiçoeiras não pôde resistir assentou-se debaixo das árvores um cotovelo em terra a cabeça reclinada contra a palma da mão na doce tranquilidade daquela sombra morna ouviam-se retinir distantes a picareta dos homens da pedreira e o martelo dos ferreiros na forja e o canto dos trabalhadores ora mais claro ora mais duvidoso acompanhando o marulhar dos ventos onde ava no espaço melancólico e sentido como um coro religioso de penitentes o calor tirava do capim um cheiro sensual a moça fechou as pálpebras vencida pelo seu delicioso entorpecimento e estendeu-se de todo no chão de barriga para o ar braços e pernas abertas adormeceu começou logo a sonhar que em de redor ia tudo se fazendo de um cor de rosa a princípio muito leve e transparente depois mais carregado e mais e mais até formar-se em torno dela uma floresta vermelha cor de sangue onde largos tinhorões rubros se agitavam lentamente e viu-se nua toda nua exposta ao céu sob a tépe da luz de um sol embriagador que lhe batia de chapa sobre os seios mas pouco a pouco seus olhos posto que bem abertos nada mais enxergavam do que uma grande claridade palpitante onde o sol feito de uma só mancha reluzente oscilava como um pêndulo fantástico entretanto notava que em volta da sua nudez aloirada pela luz iam se formando ondulantes camadas sanguíneas que se agitavam desprendendo aromas de flor e rodando o olhar percebeu cheia de encantos que se achava deitada entre pétalas gigantescas no regaço de uma rosa interminável em que seu corpo se atufava como em ninho de veludo carmesim bordado de ouro fofo macio trescalante e morno e suspirando espreguiçou-se toda num enleio de volúpia cética lá do alto o sol afitava obstinadamente enamorado das suas mimosas formas de menina ela sorriu para ele requebrando os olhos e então o fogoso astro tremeu e agitou-se e desdobrando-se abriu-se de par em par em duas asas e principiou a fremir atraído e perplexo mas de repente nem que se de improviso lhe inflamassem nos desejos precipitou-se lá de cima agitando as asas e veio enorme borboleta de fogo a beijar luxuriosamente em torno da imensa rosa em cujo regaço a virgem permanecia com os peitos franqueados e a donzela sempre que a borboleta se aproximava da rosa sentia-se penetrar de um calor estranho que lhe acendia gota a gota todo o seu sangue de moça e a borboleta sem parar nunca doidejava em todas as direções ora fugindo rápida ora se chegando lentamente medrosa de tocar com as suas antenas de brasa a pele delicada e pura da menina esta delirante de desejos ardia por ser alcançada e empinava o colo mas a borboleta fugia uma sofreguidão lúbrica desensofrida apoderou-se da moça queria a todo custo que a borboleta pousasse nela ao menos um instante um só instante e a fechasse num rápido abraço dentro das suas asas ardentes mas a borboleta sempre doida não conseguia deter-se mal se adiantava fugia logo e riqueta desvairada de volúpia vem vem suplicava a donzela apresentando o corpo pousa um instante em mim queima minha carne no calor das tuas asas e a rosa que a tinha ao colo é que parecia falar e não ela de cada vez que a borboleta se avizinhava com as suas negaças a flor arregaçava-se toda dilatando as pétalas abrindo o seu pistilo vermelho e ávido daquele contato com a luz não fujas não fujas pousa um instante a borboleta não pousou mas um delírio convulsa de amor sacudiu as asas com mais ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se sobre a rosa fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros tonta de gosto sob aquele eflúvio luminoso e fecundante nisto combinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada levando logo ambas as mãos ao meio do corpo e feliz e cheia de susto ao mesmo tempo a rir e a chorar sentiu o grito da puberdade sair-lhe a final das entranhas em uma onda vermelha e quente a natureza sorriu-se comovida um sino ao longe batia alegre as doze badaladas do meio-dia o sol vitorioso estava pino e por entre a copagem negra da mangueira um dos seus raios descia em fio de ouro sobre o ventre da rapariga abençoando a nova mulher que se formava para o mundo fim do capítulo onze gravado por Adriana Sacioto xiii o cortiço de aluísio azevedo pombinha ergueu-se de um pulo e abriu de carreira para casa no lugar em que estivera deitada o capim verde ficou matizado de pontos vermelhos a mãe lavava a tina ela chamou-a com instância enfiando cheia de alvoroço pelo número quinze e aí sem uma palavra ergueu a saia do vestido e expôs a dona isabel as suas fraldas ensanguentadas veio perguntou a velha com um grito arrancado do fundo d'alma a rapariga meneou a cabeça afirmativamente sorrindo feliz e enrubecida as lágrimas saltaram dos olhos da lavadeira bendito e louvado seja nosso senhor jesus cristo exclamou ela caindo de joelhos de fronte da menina e erguendo para deus o rosto e as mãos trêmulas depois abraçou-se as pernas da filha e no arrebatamento da sua comoção beijou-lhe repetidas vezes a barriga e parecia querer beijar também aquele sangue abençoado que lhes abria os horizontes da vida que lhes garantia o futuro aquele sangue bom que descia do céu como a chuva bem fazeja sobre uma pobre terra esterilizada pela seca não se pôde conter enquanto pombinha mudava de roupa saiu ela ao pátio apregoando aos quatro ventos a linda notícia e se não fora a formal oposição da menina teria passeado em triunfo a camisa ensanguentada para que todos a vissem bem e para que todos a adorassem entre hinos de amor que nem a uma verônica sagrada de um cristo minha filha é mulher minha filha é mulher o fato abalou o coração do cortiço as duas receberam parabéns e felicitações dona isabel acendeu velas de cera à frente do seu oratório e nesse dia não pegou mais no trabalho ficou estonteada sem saber o que fazia a entrar e a sair de casa radiante de ventura de cada vez que passava junto da filha dava-lhe um beijo na cabeça e em segredo recomendava-lhe todo cuidado que não apanhasse umidade que não bebesse coisas frias que se agasalhasse o melhor possível e no caso de sentir o corpo mole que se metesse logo na cama qualquer imprudência poderia ser fatal o seu empenho era pôr o joão da costa no mesmo instante ao corrente da grande novidade e pedir-lhe que marcasse logo o dia do casamento a menina entendia que não que era feio mas a mãe arranjou um portador e mandou chamar o rapaz com urgência ele apareceu à tarde a velha convidara a gente para jantar matou duas galinhas comprou garrafas de vinho e à noite serviu às nove horas um chá com biscoitos neném e a das dores apresentaram-se em trajos de festa fez-se muita cerimônia conversou-se em voz baixa formando todos em volta de pombinha uma solícita cadeia de agrados uma respeitosa preocupação de bons desejos a que ela respondia sorrindo como vida como que exalando da frescura da sua virgindade um vitorioso aroma de flor que desabrocha e a partir desse dia dono isabel mudou completamente as suas rugas alegraram-se ouviam na cantarolar pela manhã enquanto varria a casa e espanava os móveis não obstante depois do tremendo conflito que acabou em navalhada uma tristeza ia minando uma grande parte da estalagem já se não faziam as quentes noitadas de violão e dança ao relento a rita andava aborrecida e concentrada desde que jerônimo partiu para a ordem firmo fora intimado pelo vendeiro a que ele não pusesse nunca mais os pés em casa sob pena de ser entregue à polícia piedade que vivia darás carpindo a ausência do marido ainda ficou mais consumida com a primeira visita que lhe fez ao hospital encontrou o frio e sem uma palavra de ternura para ela deixando até perceber a sua impaciência por ouvir falar da outra aquela maldita mulata dos diabos que no fim das contas era a única culpada de tudo aquilo e havia de ser a sua perdição e mais do seu homem quando voltou de lá atirou-se à cama a soluçar sem alívio e nessa noite não pôde pregar olho senão já pela madrugada um negro desgosto comia por dentro como tubérculos de tísica e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse chorar outro que também coitado arrastava a vida muito triste era o bruno a mulher que a princípio não lhe fizera grande falta agora a torturava com a sua distância um mês depois da separação o desgraçado já não podia esconder o seu sofrimento e ralava-se de saudades a bruxa a pedido dele tirou a sorte nas cartas e disse-lhe misteriosamente que leocade ainda o amava só dona isabel e a filha andavam de veras satisfeitas essas sim nunca tinham tido uma época tão boa e tão esperançosa pombinha abandonara o curso de dança o noivo ia agora visitá-la invariavelmente todas as noites chegava sempre às sete horas e demorava-se até às dez davam-lhe café numa xícara especial de porcelana às vezes jogavam a bisca e ele mandava buscar de sua algibeira uma garrafa de cerveja alemã e ficavam a conversar os três cada qual defronte do seu copo a respeito dos projetos de felicidade comum outras vezes o costa sempre muito respeitador muito bom rapaz acendia seu charuto da baía e deixava se cair numa pasmaceira a olhar para a moça todo embebido nela pombinha punha alegrias naqueles serões com as suas garrulices de pomba que prepara o ninho depois do seu idilho com o sol fazia-se muito amiga da existência sorvendo a vida em austos largos como quem acaba de sair de uma prisão e saboreia saboreia o ar livre volvia-se carnuda e cheia sazonava que nem uma fruta que nos provoca o apetite de morder dona isabel ao lado deles toscanejava do meio para o fim da visita traçando cruzes na boca e afugentando os bocejos com voluptuosas pitadas da sua insigne tabaqueira fixado o dia do casamento o assunto inalterável da conversa era o enxoval da noiva e a casinha que o costa preparava para a lua de mel iriam todos três morar juntos teriam cozinheiro e uma criada que lavasse e engomasse o rapaz trouxera peças de linho e de algodão e ali a luz amarela do velho candeeiro de querosene enquanto a mãe talhava camisas e lençóis a filha cozia valentemente numa máquina que lhe ofereceram noivo uma vez eram duas da tarde ela pregava rendas numa fronha de almofada quando bruno cheio de hesitações a coçar os cabelos da nuca pálido e mal asseiado disse-lhe encostando-se à ombreira da porta ora minha pombinha tinha ali um servicinho a pedir mas vós mesezinha anda agora tão tomada com o seu enxoval e não há de querer dar-se a maços o que queres tu bruno é nada é que precisava que vós mesezinha me fizesse uma carta para aquele diabo mas já se vê que não tem cabimento fica para depois uma carta para tua mulher não é coitada é mais doida do que ruim pois se a gente até dos brutos tem pena pois está servido queres para já não vale estorvar continue seu servicinho eu volto para outra vez não anda cá entra o que se tem de fazer faça logo Deus lhe pague vós mesezinha mesmo um anjo não sei a quem se chegue a gente ao depois que já lha não tivermos cá e continuou a louvar a bondade da rapariga enquanto esta toda serviçal preparava numa mesinha redonda os seus apetrechos de escrita vamos lá bruno que queres tu mandar dizer a leocádia diga-lhe antes de mais nada que aquilo que quebrei dela que dou outro que ela fez mal em quebrar também o que era meu mas que fecha os olhos águas passadas não mói moinho que sei que ela agora está desempregada e aos paus que está a dever para mais de mês na estalagem mas que não precisa dar cabeçadas que me mande cá o senhorio que me entendo com ele que acho bom que ela deixe a casa da crioula onde come porque a mulher já se queixou e já disse a quem quis ouvir que aquilo lá não era ponto de invadir os mulheres de má vida que ela se tivesse um pouco de tino nem precisava estar as migalhas dos outros que eu na forja fazia para a trazer de barriga cheia e mais aos filhos que deus mandasse principiava tomar calor que a culpada de tudo isso é só ela e mais ninguém tivesse um bocado de juízo e não precisava envergonhar a cara por aí isso já está dito bruno pois arrume-lhe outra vez a ver se ela toma bril e que mais que ele não quero mal nem lhe rogo pragas mas que é bem feito que ela amargue um pouco do pão do diabo para ficar sabendo que uma mulher direita não deve olhar se não para seu marido e que se ela não fosse tão maluca já aí vai você repetir ainda uma vez a mesma cantiga mas diga-lhe sempre diga-lhe diga-lhe não se animava diga-lhe não, não lhe diga mais nada posso então fechar a carta está bom resmungou o ferreiro decidindo-se vá lá diga-lhe que que houve um silêncio no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que no entanto era a única ideia que o levava a dirigir-se a mulher afinal afinal depois de coçar mais vivamente a cabeça gaguejou com a voz estrangulada de soluços diga-lhe que se ela quiser tornar para minha companhia pode vir eu esqueço tudo combinha impressionada pela transformação da voz dele levantou o rosto e viu que as lágrimas lhe desfilavam duas a duas três a três pela cara e indo afogar-se-lhe na moita cerdosa das barbas e coisa estranha ela que escrevera tantas cartas naquelas mesmas condições que tantas vezes presenciara o choro rude de outros muitos trabalhadores do cortiço sobressaltava-se agora com os desalentados soluços do ferreiro porque só depois que o sol lhe abençoou o ventre depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher teve olhos para essas violentas misérias dolorosas a que os poetas davam um bonito nome de amor a sua intelectualidade tal como seu corpo desabrochara inesperadamente atingindo de súbito em pleno desenvolvimento uma lucidez que a deliciava e surpreendia não a comovera tanto a revolução física como que naquele instante o mundo inteiro se despia a sua vista de improviso esclarecida patenteando lhe todos os segredos das suas paixões agora encarando as lágrimas do bruno ela compreendeu e avaliou a fraqueza dos homens a fragilidade desses animais fortes de músculos valentes de patas esmagadoras mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fêmea aquela pobre flor de cortiço escapando a estupidez do meio em que desabotoou tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência a míngua de educação seu espírito trabalhou a revelia e a traiçoou-a obrigando a atirar da substância caprichosa da sua fantasia de moça ignorante e viva a explicação de tudo que lhe não ensinaram a ver e sentir bruno retirou-se com a carta pumbinha pousou os cotovelos na mesa e tulipou as mãos contra o rosto a cismar nos homens que estranho poder era esse que a mulher exercia sobre eles a tal ponto que os infelizes carregados de desonra e de ludibrio ainda vinham covardes e suplicantes mendigar-lhe o perdão pelo mal que ela lhes fizera e surgiu-lhe então uma ideia bem clara da sua própria força e do seu próprio valor sorriu e no seu sorriso já havia garras uma aluvião de cenas que ela jamais tentara explicar e que até aí jaziam esquecidas nos meandros do seu passado apresentavam-se agora nítidas e transparentes compreendeu como era que certos velhos respeitáveis cujas fotografias leonile mostraram no dia que passaram juntas deixavam-se vilmente cavalgar pela loureira cativos e submissos pagando a escravidão com a honra os bens e até com a própria vida se a prostituta depois de os ter esgotado fechava-lhes o corpo e continuou a sorrir desvanecida na sua superioridade sobre esse outro sexo vaidoso e fanfarrão que se julgava senhor e que no entanto fora posto no mundo simplesmente para servir ao feminino escravo ridículo que para gozar um pouco precisava tirar da sua mesma ilusão a substância do seu gozo ao passo que a mulher a senhora a dona dele ia tranquilamente desfrutando o seu império endeusada e querida prodigalizando martírios que os miseráveis aceitavam contritos a beijar os pés que os deprimiam e as implacáveis mãos que os estrangulavam ah homens homens sussurrou ela de em volta com um suspiro e pegou de novo na costura deixando que o pensamento vadiasse a solta enquanto os dedos iam maquinalmente pregando as rendas naquela almofada em que a sua cabeça teria de repousar para receber o primeiro beijo genital num só lance de vista como quem apanha uma esfera entre as pontas de um compasso mediu com as antenas da sua perspicácia mulheril toda aquela esterqueira onde ela depois de se arrastar por muito tempo como larva um belo dia acordou borboleta à luz do sol e sentiu diante dos olhos aquela massa informe de machos e fêmeas a comichar a fremir concupiscente sufocando-se uns aos outros e viu o firmo e o gerônimo atassalharem-se como dois cães que disputam uma cadela da rua e viu o Miranda lá de fronte subalterno ao lado da esposa infiel que se divertia a fazê-lo dançar a seus pés seguro pelos chifres e viu o Domingos que fora da venda furtando horas ao sono depois de um trabalho de burro e perdendo o seu emprego e as economias ajuntadas com o sacrifício só para ter um instante de luxúria entre as pernas de uma desgraçadinha irresponsável e tola e tornou a ver o Bruno a soluçar pela mulher e outros ferreiros e hortelões e cavouqueiros e trabalhadores de toda espécie um exército de bestas sensuais cujos segredos ela possuía cujas íntimas correspondências escrevera dia a dia cujos corações conhecia como as palmas das mãos porque a sua escrivaninha era um pequeno confessionário onde toda a salsugem e todas as fezes daquela praia de despejo foram arremessadas espumantes de dor e aljofradas de lágrimas e na sua alma enfermiça e aleijada no seu espírito rebelde de flor mimosa e peregrina criada num monturo violeta infeliz que um extrume forte demais para ela atrofiara a moça pressentiu bem claro que nunca daria de si ao marido que ia ter uma companheira amiga leal e dedicada pressentiu que nunca o respeitaria sinceramente como a um ser superior por quem damos a vida que nunca lhe votaria entusiasmo e por conseguinte nunca lhe teria amor desse de que ela se sentia capaz de amar alguém se na terra houvera homens dignos disso ah não o amaria de certo porque o costa era como os outros passivo e resignado aceitando a existência que lhe impunham as circunstâncias sem ideais próprios sem temeridades de revolta sem atrevimentos de ambição sem vícios trágicos sem capacidade para grandes crimes era mais um animal que vier ao mundo para propagar a espécie um pobre diabo enfim que já adorava cegamente e que mais tarde com ou sem razão derramaria aquelas mesmas lágrimas ridículas e vergonhosas que ela vira decorrendo em quentes camarinhas pelas ásperas e maltratadas barbas do marido de leucádia e não obstante até então aquele matrimônio era o seu sonho dourado pois agora nas vésperas de obtê-lo sentia repugnância em dar-se ao noivo e se não for a mãe seria muito capaz de dissolver o ajuste mas daí a uma semana a estalagem era toda em reboliço desde logo pela manhã só se falava em casamento havia em cada olhar um sanguíneo reflexo de noites nupciais desfolharam-se rosas a porta de pombinha às onze horas parou um carro à entrada do cortiço com uma senhora gorda vestida de seda cor de pérola era a madrinha que vinha buscar a noiva para a igreja de são joão batista a cerimônia estava marcada para o meio dia toda essa formalidade embatucava os circunstantes que se alinhavam em móveis de fronte do número quinze com as mãos cruzadas atrás o rosto paralisado por uma comoção respeitosa alguns sorriam internecidos quase todos tinham os olhos desumbrados d'água pombinha surgiu à porta de casa já pronta para desferir o grande voo de véu e grinalda toda de branco vaporosa linda parecia comovida despedia-se dos companheiros atirando-lhes beijos com o seu ramalhete de flores artificiais dona isabel chorava como criança abraçando as amigas uma por uma deus lhe põe a virtude exclamou a machona e que lhe dê um bom parto quando vier a primeira barriga a noiva sorria de olhos baixos uma fímbria de desdém toldava-lhe a rosada candura de seus lábios encaminhou-se para o portão cercada pela benção de toda aquela gente cujas lágrimas rebentaram afinal feliz cada um por vê-la feliz e em caminho de posição que lhe competia na sociedade não aquela não nascera para isto sentenciou alexandre retorcendo o reluzente bigode seria lástima se a deixassem ficar aqui o velho libório cascalhando uma risada decrépita queixou-se de que o maganão do costa lhe passara a perna roubando-lhe a namorada ingrata ele que estava disposto a fazer uma asneira meném deu uma corrida até a noiva na ocasião em que esta chegava a carruagem e estalando-lhe um beijo na boca pediu-lhe com empenho que se não esquecesse de mandar-lhe um botão da sua grinalda de flores de laranjeira diz que é muito bom para quem deseja casar e eu tenho tanto medo de ficar solteira é todo o meu susto o fim do capítulo 12 gravado por adriana sacioto